Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou tirar a dúvida de muita gente. Tem como você aproveitar aquela antena banda KU cancelada da sua Sky, da sua Vivo, da sua Net e apontar essa antena para os canais de TV aberta da sua casa e pegar todos os canais de TV aberta, galera? Hoje eu vou tirar essa dúvida para vocês. Bom galera, a TV aberta hoje digital, ela possui um satélite específico onde você pode baixar todos os canais de TV aberta, apontando sim a antena da Sky e aproveitando ela. Essa anteninha fechada que tem lá em cima na sua casa, você cancelou e de repente ficou com a antena e não sabe para que serve, galera. Você pode sim apontar essa antena para o satélite 70W, que é o satélite de canais abertos, que foi migrado, o canal analógico da banda C está sendo migrado para os canais digitais da banda KU. Aquela anteninha furada que já vai acabar daqui a uns dias, ela vai acabar com aquilo e vai migrar para esse satélite 70W. Tem como você apontar você mesmo em casa fazer isso? Tem sim. Tem um site aqui que eu vou mostrar a vocês, que ele aponta, ele diz a direção exata que você deve apontar e a inclinação também da antena e do LNB que fica lá em cima. Tudo que vocês precisam é apontar essa antena para esse satélite e comprar um aparelho que converte o sinal para os canais abertos. É um aparelho simples de conversão, R$100 você resolve isso, no AliExpress tem alguns aparelhos que fazem isso simplesmente muito fácil. É tipo um aparelho feito esse aqui, só que ele tem que ter a entrada de antena digital, aquela antena que enrosca aqui atrás, ok? A principal vantagem de fazer isso é porque os canais abertos via satélite são uma relação muito maior do que os canais abertos via terrestre. Tem cidades aí que tem apenas a globo terrestre. Aquela anteninha digital terrestre que você coloca na sua TV, ela pode ser substituída por essa antena que está lá em cima da sua casa. E ela vai pegar muitos mais canais abertos. E você não vai perder a antena, vai deixar essa antena sempre sendo utilizada. Eu também vou mostrar aqui a relação de canais hoje que existe e todos esses links de canais, de aparelhos, eles vão aqui na descrição do vídeo para vocês, ok? Então vamos lá mostrar todos esses detalhes agora. Bom galera, começando aqui com os receptores digitais. Tem aqui o SatMark 5, é um SatHD, está R$271. Tem também o conversor digital, esse aqui ó, Full Pro Electronic. Só basta vocês procurarem aqui, conversor digital. Tem vários, vários modelos aqui. Tem o da Century também, Media Box. Esse também é um conversor digital, R$349. Mas eu também encontrei uns aqui, bem baratinhos aqui, no AliExpress. Aqui galera, no AliExpress tem esse receptor aqui ó, sintonizador digital, receptor de TV por satélite. E esse aqui está bem baratinho que eu achei. Ele tem a entrada aqui do lado esquerdo e tem saídas HDMI, tem aquelas três saídas de áudio e vídeo para TVs antigas. Esse preço aqui, ele está custando R$91, esse equipamento, eu achei aqui no AliExpress. Visitar site, eu vou colocar um link específico disso aqui. Eu não estou vendendo nada disso, não estou ganhando nenhuma comissão. Apenas para vocês verem, eu vou botar um link aqui específico desse receptor aqui no AliExpress, ok? E para apontar a antena, vocês vão utilizar esse Dispointer.com, esse site aqui ó, Dispointer.com, pode ser o aplicativo também. Vocês vão colocar a sua localização aqui, eu já botei, e vão sintonizar no 70W. Olha o que é que ele faz, olha que interessante. Ele vai justamente dizer para onde você tem que apontar. Você vai pegar isso aqui, colocar no local exato da sua antena, e ele vai dizer a localização, a ponte para lá, a ponte para a esquerda, para a direita, a setinha lá, já mostrando, Dispointer.com. Aqui embaixo, é muito importante também, ele diz aqui a elevação de 49.9, como vocês podem ver aqui ó, a elevação que tem que ser da antena com relação ao solo. E também o LNB Skill, que é aquela rotação que você faz com o LNB, no caso aqui, ele diz assim como faz, 74,2 negativo, beleza? E os canais aqui da banda KU, tem muitos, tem CNN Brasil, que não tem na TV aberta normal, ISTV Live Channel, canal de variedades, canal aberto, bem legal. E tem os outros canais, Rede Brasil, Rede Vida, Rede TV, TV Cultura, todos esses canais também vão aqui na descrição do vídeo para vocês verem, que é muito mais canais do que a TV aberta via terrestre, que é muito poucos canais. Então você pode aproveitar aqui, a sua antena parada lá em cima, para apontar para os canais abertos. Ok galera? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, estamos aí para tirar as dúvidas e a gente se encontra no próximo vídeo com mais novidades.